94, uma temporada de grandes atrações em concertos internacionais. Na estreia, o maestro Herbert von Karajan e a Orquestra Filarmônica de Berlim. No programa, obras de Rossini, Smetana, Sibérius, Josef Strauss e Johann Strauss. Herbert von Karajan e a Filarmônica de Berlim, abrindo a temporada 94 de concertos internacionais. Hoje, depois do Jornal da Globo.